Diretamente é, responde logo aqui Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menos prezado por notas condições Foguete roca alto, recalque, fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar Que bem-te-meia, que bem-te-meia Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muito ele te deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vácuo se desferecia O cara lá de cima tava trabalhando Até morrer montanha dele muda a vida Confiar no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem contar com Deus não precisa de sorte Vendo sua vela do fela nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus Ele me deu Tinha em mim também em casa não falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Fique pra Deus Ele me deu Tinha em mim também em casa não falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós trocou uma ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Eu ando lá na favela Pois é ele que me deu Ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Doce pra frente Só tem a gente da gente Eu ando lá na favela Eu ando lá na favela Mas sou filho do dono Eu ando lá na favela Quer saber o que eu ando lá na favela Só tinha eu Mas eu ando lá na favela Eu ando lá na favela